A gente mostrou aqui a retirada de uma câmera instalada por criminosos para monitorar a polícia lá em Foz do Iguaçu. O equipamento agora passa por perícia e os policiais querem saber quem é que tinha acesso às imagens. Doutor, os traficantes colocaram uma câmera aqui para cuidar da gente, olha lá, a branca lá. E ficam cuidando da gente quando a gente entra, quer fazer operação, tudo, sabe? Eles ficam cuidando 24 horas. A câmera estava no poste da Vila Brás, um bairro da região norte de Foz do Iguaçu, que segundo a polícia, tem forte atuação de criminosos, principalmente traficantes de drogas. A instalação clandestina e irregular naqueles postes em áreas estratégicas tem como objetivo principal avisar de antemão esses criminosos de quaisquer ações e incursões das forças de segurança naquela comunidade. A polícia quer saber agora quem é que monitorava as imagens e já começou a fazer uma varredura para tentar encontrar possíveis outras câmeras instaladas pelo bairro. No equipamento apreendido, os policiais encontraram um cartão de memória com várias imagens gravadas. As gravações estão em análise pericial.